Mais um Estúdio A em casa, hoje com o violeiro, cantador e compositor da melhor qualidade aqui de Brasília e do Centro-Oeste, do nosso Goiás, do nosso Minas, Volmi Batista. Uma claquezinha aí pra... Sim, cá! Eu toco de tudo. Sendo música boa, eu toco de tudo. O programa... O lema do meu programa é Regional Caipira, entendeu? É uma guitarra antiga com um braço do arrozinho. Gostei da cor por causa do cruzeiro. Olá! No Estúdio A de hoje eu converso com o violeiro, cantor e compositor Volmi Batista. A gente vai conversar sobre o novo trabalho dele e sobre a viola. A viola desse Brasilzão aí, né? Que a gente conhece muito bem. E aí, Volmi? Seja bem-vindo aqui ao Estúdio A com a sua viola bonita aí, né? Ô, Assis, um prazer estar falando com você nesse programa importante aí que divulga os artistas e a música popular brasileira. Obrigado pelo convite e estamos com a viola no braço, com a viola nos braços e tocando em frente, né? Pois é. E você está com um trabalho, seu primeiro trabalho solo, né? Que é o Batuques e Calangos, né? Apesar de você ter um disco que não é solo, depois a gente conversa sobre ele, mas esse Batuques e Calangos que foi gravado em plena pandemia, né? No ano passado. É um disco lançado em 2020. E vamos falar um pouco desse disco, que é um disco que está em todas as plataformas. As pessoas podem escutar tranquilamente, né? Em todas as plataformas. E fala pra mim, Volmi, depois de tantos anos, como é que foi gravar o seu disco solo, o seu primeiro, né? Pois é, Assis. Eu venho há muitos anos dedicando o meu trabalho muito assim na área de produção, né? Trabalhando com Zé Mulato e Cassiano aí há mais de 20 anos. E agora, de uns dois anos pra cá, eu arrumei um parceiro pra me ajudar nessas labutas aí com Zé Mulato e Cassiano e com os outros projetos que a gente faz e resolvi voltar, né? Porque o meu intuito, desde criança praticamente, é cantar, né? Eu sempre gostei de cantar, de tocar e tal, de escrever umas poesias. E agora, eu com essa parceria aí com Luiz Fernandes, eu tô podendo me dedicar um pouco mais, né? E esse projeto, o Batuques e Calangos, é um projeto que eu há muito tempo queria fazer pra divulgar aí umas pesquisas, uns trabalhos de pesquisa. Então, agora, no ano passado, eu tive a oportunidade. Eu já tinha um projeto aprovado pelo FAC pra fazer um disco, né? Então, eu resolvi fazer o Batuques e Calangos. E foi muito bom, apesar da situação adversa, né? Que foi exatamente no período que a gente começou a enfrentar essa pandemia. Então, a gente não sabia muito o que fazer, se podia fazer, ir em estúdio. As pessoas que... Músicos de outros estados aí, que eu gostaria de contar com eles no disco, não puderam vir pro estúdio, e a gente teve que improvisar muitas coisas no estúdio, mas saiu o disco, tá agradando bem aí, as pessoas estão gostando, até pelo ineditismo, assim, né? É um trabalho bem diferenciado, eu diria, né? E é um trabalho que tem 14 faixas. Fala um pouco... Porque, na verdade, o disco, até um baião você tem, né? Você pega essa viola... A viola brasileira mesmo, né? Que, apesar de que você tem uma ligação maior com essa viola do Centro-Oeste, né? De Minas, de Goiás, até de São Paulo, né? No caso. Mas fala um pouco do repertório. E sei também que você gravou duas composições da Dona Gersina, né? Que é uma figura também emblemática lá de Minas, da cidade de Sagarana. Por sinal, Sagarana é o título de um livro do Guimarães Rosa, né? Exatamente. Tem muita história pra contar aí, mas fala um pouco desse repertório, né? E dessas participações, né? Porque ela participou também, né? Mesmo que não esteja mais aqui entre nós, né? Pois é, o repertório, eu procurei me basear nesses dois ritmos, que é o batuque e o calango, que eu considero que são ritmos precursores da música popular brasileira, né? Do samba e da música caipira. O calango é um ritmo que era muito utilizado pelos violeiros antigamente. E um bom ritmo que, inclusive, gerou o pagode de viola conhecido hoje e criado pelo Tião Carreiro, né? Então, o calango, muita gente não sabe, mas o Tião Carreiro disse que criou o pagode tocando o calango de forma invertida. Fazendo, invertendo a forma de bater o calango, surgiu o pagode de viola. E eu achei importante trazer à tona músicas aqui da região chamada Norte Goiano, né? Que o resto do Brasil não conhece, infelizmente, né? Ou conhece muito pouco. E procurei também pegar músicas de autores já com uma certa estrada, né? Tipo Juraildes da Cruz, que eu acho... Que abre o disco, né? A do Juraildes abre o disco, que é a primeira... Ele fez pra mim gravar aquele pagode. Que beleza, hein? É um pagode calangueado, né? Eu gosto muito... No disco anterior, a gente tinha gravado duas músicas dele. E nesse, eu fiz questão de colocar duas músicas também do Juraildes, que, pra mim, é hoje um dos maiores compositores da atual música popular brasileira, né? Senhores, donos da casa, que vai chegando à polícia, Vem beijar a nossa bandeira e escutar a cantoria... Vem beijar a nossa bandeira e escutar a cantoria... Ai, ai, ai... Senhores, donos da casa, se não for muito custoso, Vem abrir a sua porta, que nós viemos de pôr... Vem abrir a sua porta, que nós viemos de pôr... Ai, ai, ai... Nosso corpo é descanso, nós precisamos de um canto... Nossa alma, quem vigia, é o Divino Espírito Santo... Nossa alma, quem vigia, é o Divino Espírito Santo... Ai, 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 ai... Senhores, donos da casa, a folia vai sair... Fica com Deus nosso Pai e a proteção do Divino Fica com Deus nosso Pai e a proteção do Divino Fica com Deus nosso Pai e a proteção do Divino Opa, chegamos pedindo licença aos donos da casa, cantando uma folia porque assim que acontece na nossa tradição caipira antes de nos apresentar a gente pede licença ao dono da casa E como você falou, eu tive a felicidade de em 2003 gravar a dona Gercina e a dona Maria cantando no estúdio, o canto das fiandeiras, que é dela, a letra é dela a melodia é popular, domínio público e a música está tudo errado, que é a letra é dela, a composição dela, a melodia dela então eu fiquei muito satisfeito de poder registrar em disco esse trabalho dessa pessoa que era fantástica como pessoa, como artista, como mestra da cultura popular que era a dona Gercina Maria Enfim, coloquei também músicas do Theo Azevedo que eu considero também um grande mestre da cultura popular lá do norte de Minas Rubinho do Vale tem uma música do irmão da dupla Zé Mulato Cassiano que é o Daniel Fernandes que chama Lida Caboclo, que é uma congada Enfim, eu procurei costurar essa coisa dos ritmos sem sair do batuque e do calango mas colocando ritmos também que tem ligação com esses dois outros ritmos com o batuque e com o calango Tem duas composições suas também Então, eu componho, mas eu sou muito tímido como compositor escrevo muitas poesias e tal e eu tenho um conterrâneo que mora em São Paulo que é o Galba o João Antônio Galba, violeiro multi-instrumentista inclusive nessa música que eu gravei aí composição minha e dele, chamada Mês de Agosto ele que toca o violino que foi outra sacada que eu tive que em 2019 ele veio aqui em Brasília também e eu aproveitei, levei ele no estúdio e ele fez o arranjo de violino que eu pude aproveitar agora no ano passado no disco então fiz um calango chamado Calango Bambu que eu fiz também de parceria com ele e eu já tinha duas músicas minhas instrumentais de viola gravada pelo violeiro Claudinho da Viola que é um violeiro que é deficiente visual que é daqui de Formosa e ele gravou duas músicas instrumentais minhas no disco dele Corre um boato aqui de onde eu moro e as mágoas que choram são uma bondeada e que o capim emascado do meu boi a baba sempre foi santa e purificada diz que eu rumino desde menininho pra comer radinho a ração da estrada vou mastigando o mundo iluminando e assim vou tocando essa vida marvada é que a viola fala alto no meu peito e toda moda é um remédio pro meu giz é que a viola fala alto no meu peito e toda mágoa é um mistério fora desse pra todo aquele que só fala que eu não sei viver chega lá em casa com uma visitinha que no verso do reverso da vida inteirinha vai de encontrar-me no cateretê vai de encontrar-me no cateretê Caldinho Tem um ditado dito como certo que cavalo esperto no espanto aboiar e quem passar a vida resmungando passar agarrando essa vida marvada um padre meu que envelheceu cantando diz que ruminando dá pra ser feliz por isso eu vagueio ponteando e assim procurando minha flor de luz é que a viola fala alto no meu peito e toda moda é um remédio pro meu giz é que a viola fala alto no meu peito e toda mágoa é um mistério fora desse esse plano pra todo aquele que só fala que eu não sei viver chega lá em casa com uma visitinha que no verso do reverso da vida inteirinha vai de encontrar-me no meu cateretê vai de encontrar-me no cateretê tem um ditado dito como certo que cavalo esperto no espanto aboiar e quem passar a vida resmungando passar agarrando essa vida marvada um padre meu que envelheceu cantando diz que ruminando dá pra ser feliz por isso eu vagueio ponteando por isso eu vagueio ponteando e assim procurando minha flor de luz é que a viola fala alto no meu peito e toda moda é um remédio pro meu giz é que a viola fala alto no meu peito e toda mágoa é um remédio pro meu giz pra todo aquele que só fala que eu não sei viver chega lá em casa com uma visitinha que no verso do reverso da vida inteirinha vai de encontrar-me no cateretê vai de encontrar-me no cateretê vai de encontrar-me no cateretê aonde, Diego? é isso aí, olha tô com um disco lançado recentemente aí na praça chama Batuques e Calangos mais ou menos nessa pegada aqui que nós estamos fazendo hoje tá nas plataformas digitais e também quem quiser me escutar seis às sete da manhã na Rádio Cultura FM programa Violas e Violeiros e domingo de nove às dez da manhã na Rádio Comunitária de São Jorge Chapada dos Veadeiros a gente começou e você tem uma estrada muito longa como produtor, né? como produtor e um dos fundadores do clube do violeiro Caipira se não me engano é aqui na Cantangolândia perto da minha casa não é isso? é, já há muito tempo que a sede do clube do violeiro é aqui na Cantangolândia nós começamos em Taguatinga eu e o Aparício, o Aparício Ribeiro foi meu parceiro durante muitos anos e a gente fundou o clube do violeiro em 1992 assim, no cartório, né? mas as atividades já aconteciam naquela época, né? e o objetivo era abrir portas para o grande potencial da música da viola caipira que tinha em Brasília, né? você tem uma ideia, Assis? naquela ocasião, em 91, 92 Zé Mulato e Cassiano já estavam há mais de 10 anos sem gravar eles estavam afastados da mídia de maneira assim, completamente e o clube do violeiro veio então abrir portas para esses violeiros que tinha aqui em grande número, né? e tem hoje mais ainda, né? hoje Brasília, Distrito Federal eu coloco assim como se o terceiro ou quarto no Brasil o estado, assim em potencial de viola caipira, né? e agora vamos tocar uma toada aqui do Juraildes da Cruz mas não ensaiamos bem ela não vamos ver como é que fica mas a moda é boa, viu? do Juraildes da Cruz memória de carreiro quando ouço na chapada o timido acanga e do capitão sinto por dentro mas que dor no coração é que esse canto em eras passadas representava uma aliança entre o vasco na poeira e o meu sonho de criança o canto da passarada com o carro do eu tava e o azul do céu pra terra aquele instante se encontrava o orgulho da manhã era a pistola da luz do dia até parecia o amor o amor ardente do Zói de Maria e o tempo que foi te guardo no coração e o carro de boi sumiste no extração e o carro de boi sumiste no estradão hoje tenho as mãos calejadas do trabalho duro e cruel só me restou uma sorte foi de canga do coronel faço parte dessa manada na cidade tonta e perdida e vem na garganta um dó de lança e no meio de uma saudade doída a cantoria da chapada hoje é buzina de metal o aboio da boca da noite hoje é sirene do hospital o orvalho só resta nos olhos o sol já não faz meio dia o que ainda me sustenta é fé em Deus e paz na guia ei, tempo que foi te guardo no coração ei, carro de boi sumiste no estradão ei, tempo que foi te guardo no coração ei, carro de boi sumiste no estradão sumiste no estradão eu falei da sua faceta de produtor porque na verdade as primeiras gravações da música caipira brasileira vieram justamente através da produção do Cornélio Pires a TV Senado inclusive a gente já fez um documentário sobre o Cornélio Pires e ele foi um cara que na década de 20 já no final da década de 20 começou a gravar discos foi um cara que fez uma revolução na música brasileira eu diria e fala um pouco fala um pouco da história da viola como é que é como é que porque o pessoal está ouvindo meu sotaque aí e está perguntando esse cara é de onde? lá de Pernambuco Paraíba lá naquela região no Nordeste a gente também tem uma viola que é um pouco diferente mas é também uma viola que eu chamaria de caipira do mesmo jeito porque ela vem da tradição do povo fala um pouco como é que você conheceu como é que foi a tua paixão pela viola pelo instrumento e ao mesmo tempo explica para a gente essas fitas penduradas que o pessoal disse que é um é um tem ligação com com religiosidade com as folias de reis as folias de reis os foliões geralmente usa são sete cores as sete cores que representam a divindade né representa o sol né representa a lua representa né o divino espírito santo e por aí afora né mas eu quero te falar um pouquinho do Senado inclusive em 2018 não 2019 o Senado realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Música e da Viola Caipira que é um projeto nosso um projeto que a gente idealizou para marcar no calendário é em julho né é em julho dia 13 de julho que é exatamente o dia do nascimento do Cornélio Pires né e você que gosta de rock coincidentemente é o Dia Nacional do Rock também né agora é o Dia Nacional da Música e da Viola Caipira eu adoro a viola rapaz a guitarra aqui é porque você é cruzeirense eu botei uma guitarra azul aqui para você não mas eu também eu adoro guitarra eu adoro música de maneira geral música para mim existe música ruim e música boa né então sendo música boa eu gosto Amanhecer na Roça o tom na fresta do rancho o cheiro o cheiro de terra mexida as primeiras chuvas de setembro o zipês na primavera florida o mugido da vaca leiteira o aroma da relva molhada o bater do engenho o pilão gostoso som da bica d'água o galo canta de madrugada acordando a redondeza o poleiro que é seu reinado alegrando a natureza a flor do maracujá perfuma a brisa da manhã o canto da passarada as abelhas no seu afã pássaro preto de canto afinado saúda o amanhecer na roça levanta para um novo dia o caboclo na sua palhoça a siriema canta na campinha o seu campo é acalando a saudade bate no peito minha vida na cidade é branco a saudade bate no peito minha vida na cidade é branco aparício ribeiro um abraço meu irmão minha viola está aqui em cima aqui viu está guardada aqui eu ia até pegar ela mas resolvi fazer a brincadeira da guitarra azul mas a viola está guardada aqui a minha viola nordestina está aí em cima está aqui em cima vamos fazer umas modas uma hora junto mas eu tinha que falar primeiro da viola a viola no Brasil hoje ela é muito diversa você por exemplo no nordeste a viola no nordeste é a mesma viola que a gente usa o nordestino o cantador nordestino ele gosta de usar a viola dinâmica que é um tipo de viola criada pela a Rosinha pela Delveco Delveco há muitos há muitos anos que a Delveco criou essa viola e ela por causa do agudo que ela produz o cantador nordestino passou a utilizar mais mas hoje já utilizam violas comuns também ela não tem diferença da nossa viola caipira embora na Bahia ali principalmente no recôncavo baiano que tem a viola machete que pra mim a viola machete ela é uma viola que ela inclusive é a precursora do cavaquinho pra mim é uma viola muito antiga e só existe naquela região da Bahia ali a viola machete aí você vai descendo pelo litoral você tem lá no Paraná e sul de São Paulo você tem a viola de fandango que é a viola mais próxima da viola portuguesa a viola que veio de Portugal é a viola mais próxima da viola de fandango aí você magia já mais pra divisa aqui com a América Latina já tem a viola de coxo no Mato Grosso que é uma viola específica daquela região também a viola de coxo e aí dentro ela usa corda de nylon que não é a corda de aço que eles usam na viola de coxo é diferente não, não ela usa só a corda de nylon até pela fragilidade dela ela é uma viola que ela não tem ela é um coxo e só usa um tampo muito fino aqui na frente mas ela é muito frágil então ela não aguentaria a corda de aço como a viola tradicional e a viola tradicional hoje que é a viola do centro-sul como eu costumo de dizer ela é uma viola que evoluiu muito na qualidade e também nas formas de tocar porque hoje nós temos violeiros que tocam todo tipo de música era o dito a viola a viola passou a ser ela passou a ser um instrumento como era o violão como é o violão que pode alcançar uma diversidade muito grande é isso a viola falando um pouco do Cornélio Pires como você já disse foi uma pessoa que mudou a história da música no Brasil mesmo foi o primeiro produtor independente de disco no Brasil em 1929 ele bancou do próprio bolso a gravação dos primeiros discos de música caipira ele já fazia esse trabalho e por incrível que pareça hoje o nosso trabalho continua praticamente o mesmo dele porque embora a viola e a música caipira tenha alcançado um avanço muito grande em termos de produção fonográfica em termos de apresentação mesmo de violeiros mas o interior do Brasil está muito assolado por músicas estrangeiras por estilos de músicas estrangeiras através das rádios FM que tem levado uma música que não tem nada a ver com o Brasil com esse Brasil profundo esse Brasil caipira e o nosso trabalho hoje está tendo que ser o mesmo trabalho que o Cornélio Pires fez é levar a música verdadeiramente brasileira para quem precisa até para poder manter as suas tradições manter a sua caipirice vamos dizer assim musical por outro lado a música caipira hoje e o caipira como um todo principalmente o violeiro ele está hoje nos grandes centros urbanos também e sem deixar sem perder a essência da cultura caipira pelo contrário até trazendo coisas mais reais em termos de música caipira e é isso tem gente que não gosta da classe de violeiros no braço dessa viola defendo meus companheiros pra destruir nossa classe tem que me matar primeiro mesmo assim depois de morto ainda eu atrapalho morre o homem fica a fama minha fama dá trabalho todos que nascem no mundo tem seu destino traçado uns nascem pra ser engenheiro outros pra ser advogado eu nasci pra ser violeiro me sinto bastante honrado de tanto concha viola meus dedos estão palejados sou um violeiro que canta para os vinte e sete estados viva o povo mineiro cantador de recortado também viva o saúcho que no chote é respeitado viva o violeiro do norte que só canta improvisado goiano e paranaense cantam tudo bem cantado viva o chão do mato grosso que é o berço do rasqueado representando São Paulo esse pago aqui é um recado a música do estrangeiro quer invadir nosso mercado vamos fazer uma guerra cada violeiro é um soldado a viola é a carabina nosso peito é um trem brindado a viola e o violeiro é que não pode ser derrotado beleza? pagode de viola é isso que nós acabamos de cantar e hoje aqui vai ser um desfile de ritmos aí variados ritmos que compõem a nossa música regional caipira Vomi então vamos terminar por aqui vamos falar para o pessoal aí em casa como é que eles escutam eu confesso que o seu disco eu não busquei no YouTube tem gratuitamente lá para escutar porque eu só escutei nas plataformas mas tem no YouTube também no YouTube também tem alguns vídeos a gente tem ainda esse projeto de produzir um vídeo pelo menos um vídeo de cada música a gente já lançou alguns a gente lançou o mês de agosto a música mês de agosto por sinal eu fiz em homenagem a mim mesmo porque eu sou do mês de agosto eu sou nascido dia 27 de agosto eu sou dia 29 eu fiz essa música então para para desmistificar essa questão do mês do cachorro doido do mês do mau agosto ela é um rock um rock rural como a gente chama ou eu estou errada? exatamente exatamente você bateu na tecla certa porque essa música na verdade era para um outro projeto chamado exatamente rock rural que eu tenho ainda esse projeto quero fazer eu tenho uma outra composição com um parceiro lá de Mato Grosso que é um rock rural mas eu tenho uma pesquisa do rock rural bem legal que tem músicas desde músicas do irmão do Ednardo do Roger irmão do Ednardo que é lá que é um que é do pessoal do Ceará exatamente até a música do Sai Guarabira enfim rock rural mesmo essa música era para esse outro disco mas como não tem previsão de fazer o rock rural eu resolvi inserir ela nesse no Batuque Zicalanga embora ela foje um pouquinho do contexto do Batuque Zicalanga foge não ela está na viola ela está ela está na música profunda brasileira como a gente está falando aqui Vomi vamos terminar por aqui vamos terminar por aqui tá ok o Batuque Zicalanga está assim está em todas as plataformas digitais aí né no Youtube inclusive com os vídeos né eu estava te falando além do vídeozinho do mês de agosto a gente fez também o da folia de reis que é uma essa folia de reis é uma folia tocantinense que eu gravei e aí eu tive a ideia de convidar um punhado de duplas e violeiros daqui do Distrito Federal esse vídeo está disponível também então tem lá acho que são nove ou dez participações Zé Mulato Cassano inclusive está o Aparício e a gente fez lançou um vídeo com imagens da dona Jessina e da dona Maria que é o canto das fiandeiras e vamos fazer outros ainda outra coisa dá uma dica aqui também além do seu disco solo lá nas plataformas a gente encontra também o Violas e Violeiros que é um disco que você fez com o Aparício Ribeiro em parceria e está lá também eu ouvi ele também disponível tem clássicos lá tem alguns clássicos esse a gente fez um repertório bem assim tem umas músicas do Aparício a gente gravou quatro músicas do Aparício nesse disco mas o resto são clássicos da música caipira e eu queria aproveitar convidar o pessoal para me ouvir também na Rádio Cultura FM do Brasília 100,9 eu tenho um programa que com o título também Violas e Violeiros que é de seis às sete da manhã e eu estou aos domingos na Rádio Comunitária de São Jorge lá da Chapada dos Veadeiros de nove às dez da manhã olha que beleza direto da Chapada dos Veadeiros exatamente um dos lugares mais lindos do mundo como é bom vamos terminar por aqui eu te agradeço muito pela participação pela atenção aqui com o nosso programa e por esse disco tão bonito muito obrigado eu que agradeço assisto toda a equipe da TV Senado e espero ter contribuído com alguma coisa e fico à disposição aí de vocês para outras oportunidades que é muito importante o Estúdio A para divulgar o nosso trabalho valeu Volmi e você que está aí em casa eu acabei de conversar com o cantor compositor Volmi Batista que está lançando o disco Batuques e Calangos e obviamente a gente termina com música caipira da melhor qualidade até a próxima Oh Deus salve o oratório Oh Deus salve o oratório onde Deus fez a morada Ohiai meu Deus onde Deus fez a morada Ohiai Onde mora o Cálix Bento Onde mora o Cálix Bento E a hoste é consagrada Ohiai meu Deus E a hoste é consagrada Ohiai meu Deus E a hoste é consagrada Ohiai De Gessé nasceu a vara De Gessé nasceu a vara Da vara nasceu a flor Ohiai meu Deus Da vara nasceu a flor Ohiai E da flor nasceu a Maria E da flor nasceu a Maria De Maria ao Salvador Ohiai meu Deus De Maria ao Salvador Ohiai Me despeço da moçada Digo adeus e vou embora Quem fica, fica com Deus Eu vou com Nossa Senhora Quem fica, fica com Deus Eu vou com Nossa Senhora Me despeço da moçada Me despeço da moçada Digo adeus e vou embora Me despeço da moçada Digo adeus e vou embora Digo adeus e vou embora Quem fica, fica com Deus Eu vou com Nossa Senhora Obrigado mais uma vez Parabéns pelo evento Até a próxima Até a próxima